Mas antes uma informação importante, olha, hoje haverá mudança no trânsito na Avenida Heráclito Hollenberg. O repórter Ivaldo José está agora no Inácio Barbosa e vai nos dizer quais as mudanças que vamos ter no trânsito desta região a partir de hoje. É com você, Ivaldo. Exatamente, Fabio Henrique. A principal mudança tem influência direta para os moradores dos condomínios aqui da Avenida Quirino, onde o DR faz a obra de pavimentação das duas vias da Avenida. Não pode mais seguir em frente para sair no elevado da Tancredo. Tem que fazer esse retorno, pegar o lado direito da via, os guardas estão orientando. Quem mora nos condomínios não pode vir no sentido do centro da cidade. Vai no sentido praia, lá na frente é que tem acesso à Avenida Heráclito Hollenberg. Portanto, a partir de agora, nesse momento, as modificações em vigor para quem mora nos condomínios aqui na Avenida Quirino, no Inácio Barbosa. Repito, não pode mais pegar a paralela da Heráclito Hollenberg e chegar no elevado da Tancredo. Tem que voltar pelo lado direito da avenida, enquanto a obra está sendo feita no canteiro. E lá na frente, no condomínio dos Guarás, aí sim é que pega a Tancredo Neves. Isso é modificação no trânsito, muito transtorno, mas os guardas estão aqui. Fábio Henrique. Ok, muito obrigado. Obrigado, Ivaldo José. Essa obra é importante, a obra que liga ali a Tancredo Neves, a Orlando Dantas. Portanto, modificações do trânsito a partir de hoje. Agora...